Olha, nós mostramos aqui ontem uma matéria, inclusive, muito forte. Durante o quadro é o bicho, uma cadela que foi abandonada dentro de um lixo, num saco plástico na cidade de São Cristóvão. E esses casos de maltratos a animais precisam e devem ser denunciados para que os responsáveis, os tutores ou os irresponsáveis, possam responder por esses atos. Quem vai trazer as informações agora é o mestre da comunicação, Douglas Magalhães. É com você, Douglas. Pois é, Fábio. Olha, de janeiro a julho de 2023, 784 denúncias de maus tratos a animais chegaram até o DEPAM, esta delegacia especializada. Este ano, no mesmo período, 593 denúncias. Os números baixaram, mas isso não significa tranquilidade por aqui. Está faltando mais denúncias por parte das pessoas entrarem em contato com a polícia e deixaram o seu recado para que o DEPAMA possa agir. Eu estou com o doutor Flávio Albuquer, delegado do DEPAMA. Esses números não deixam a delegacia tranquila. Bom dia, Douglas. Bom dia, Fábio, que está aí nos estúdios. Bom dia a toda a população sergipana que nos assiste nesse momento. Sim, a gente vê essa redução com bons olhos, no sentido de que mostra que a atuação em responsabilizar esses tutores, em responsabilizar os proprietários dos animais, pelos maus tratos, acabam fazendo com que isso iniba uma ação. Mas a denúncia, o grande número de denúncias ainda é muito grande e a gente pretende fazer com que essa redução de 26%, comparado desse primeiro semestre de 2024 em relação a 2023, isso possa se refletir cada vez mais, Douglas. Mas, de fato, são muito grande o número de denúncias e nós precisamos desse apoio da população e de toda a sociedade civil para combater esse crime de maus tratos. Esse crime de maus tratos, eu tenho acompanhado muito o noticiário do DEPAMA e me deparo com a situação onde muitos animais são encontrados, aliás, verdadeiramente abandonados, dentro de uma casa, por exemplo, sem ração, sem os cuidados devidos. Sim, Douglas, de fato, tem muitos casos em que a pessoa tem um imóvel, não mora no imóvel e coloca um cão naquele ambiente para que ele servisse como cão de guarda. Olha, o animal, ele precisa do contato humano, ele precisa ser assistido, ele precisa estar em um ambiente com higiene e muitas vezes o que percebemos é que o animal é colocado nesse imóvel e é abandonado pelo tutor que uma vez ou outra, a cada 10 dias, 15 dias, é quem vai e comparece ao local. E se não fosse os moradores daquela rua ou a população que passa e que oferta alimento e que oferta água, esse animal já teria perecido. A questão dos animais de rua, dos cachorros, os famosos caramelos, tem aumentado, doutor? Olha, a população de animais soltos, de animais comunitários é grande. Lamentavelmente, nenhum município possui um local para abrigar os animais nem também nenhum município, lamentavelmente, o nosso estado possui também um serviço de atendimento médico veterinário a ser oferecido à população. Então, isso tem dificultado bastante o nosso trabalho. Lamentamos que o poder público municipal de todos os municípios, não há um município no estado de Sergipe que tenha um local para abrigo. Então, é preciso que, se não fosse a atuação independente de protetores de animais, de ONGs, da sociedade civil, a situação seria ainda muito pior, Douglas. Pois é, e nós já tivemos, o governo já ofertou esse tipo de trabalho. Ali no pé da ladeira do Santo Antônio existia uma unidade de saúde veterinária. Antigamente, em Aracajú, infelizmente, hoje já não existe. E quando o senhor recebe, por exemplo, vai fazer a operação que o animal precisa de cuidados veterinários. E aí, como é que faz? Olha, nós temos um policial civil que é veterinário aqui na instituição da PAMA. Nós temos estagiários de veterinária. E também nós contamos com apoio, como dissemos, de ONGs, de entidades protetoras. E também de médicos veterinários que colaboram com o trabalho da DEPAMA pela causa animal, pela causa de proteção animal. Então, esse conjunto de forças faz com que a gente consiga ter uma atuação. Mas nós não temos, de fato, um local em que a gente possa levar o animal e ser assistido pelo poder público como deveria. Bom, as redes sociais já funcionaram, as pessoas passando o endereço correto, o posto de saúde veterinário na avenida João Ribeiro, ali já perto da colina do Santo Antônio, funcionou por muito tempo e não se sabe por que ele desapareceu de uma hora para outra. Hoje está fazendo falta, né? Muita falta. O poder público precisa se somar com a proteção da causa animal. Os animais domésticos, eles são em grande quantidade, a maioria é cães, depois os gatos. O Brasil é um país que possui uma das maiores populações de animais domésticos. Eles fazem parte da nossa realidade, nos trazem afeto, carinho. São, muitas vezes, a companhia de pessoas que moram sós. O gato, normalmente, é o pet de entrada, às vezes as pessoas começam a ter um animal em casa através do gato. Ontem foi o Dia Internacional do Gato e, então, a gente quer dizer que, se não fosse o apoio da sociedade civil organizada, desses protetores, da ação da polícia, o problema seria muito pior. Doutor Flávio, um canal de denúncia para o telespectador, nesse momento, que acompanha essa reportagem? Olha, a gente pede que liguem para o Disque Denúncia, 181. Dessa forma, a sua denúncia é anônima, a sua identidade é preservada. Pode fazer através dos aplicativos do Disque Denúncia. Lá você pode incluir fotos e vídeos, mas você pode também fazer o registro da ocorrência pessoalmente aqui na delegacia, é a nossa preferência, ou através da delegacia virtual no site da Polícia Civil ou da SSP. Por que dizemos que a nossa preferência seja na delegacia? Porque a denúncia é um primeiro passo, mas não é o final da caminhada. Então, todo inquérito policial precisa ser instruído com provas testemunhais, com provas periciais, com fotos, com vídeos, a fim de que esse arcabouço, essa peça processual, que vá até o judiciário, seja bem recebida pelo Ministério Público e ele tenha condições de oferecer a ação penal para responsabilizar o indivíduo que maltrata, que fere, que mutila e que abusa dos animais. Muito obrigado e tenha um bom dia. Um bom dia, Douglas. Um abraço para a Fábio Henrique. Ok. Então, Fábio, esta semana nós fomos procurados por uma senhora de nome Josivânia, da cidade de Areia Branca. A sua cadela foi atropelada e quebrou a pata. Ela procurou o serviço veterinário na cidade e não encontrou. Teve que ir até o veterinário e pagar do próprio bolso, mas ela não tinha condições de fazer a cirurgia na pata da cadela. Ela procurou a nossa reportagem, o balanço geral do meio-dia e provavelmente hoje ou amanhã a cadela será operada. A pata da cadela será amputada. E depois iremos fazer, inclusive, uma visita à dona Josivânia para saber a possibilidade de um carrinho para a cadela ser uma pata. Vai precisar de uma prótese, provavelmente. É com você, Fábio. Ok. Obrigado, Douglas. Transmita aí meu abraço para o delegado Flávio, para toda a equipe da Depama. Olha o que o doutor Flávio disse é importante. 181 é o telefone do Disque Denúncia. Se você conhece, se você tem casos aí na sua comunidade de vizinho que maltrata animal, denuncie para a polícia. Denuncie a polícia. 181 você não vai ter a sua identidade preservada. Se quiser ir até a delegacia, como o delegado falou, é preferencial, mas você pode fazer a denúncia pelo telefone 181. Dois fatos me chamaram a atenção. Nenhum município sergipano tem abrigo para animais. Está na hora que os municípios pensarem também nos abrigos para animais. E um outro detalhe, veja como Aracaju, por exemplo, neste aspecto, cresceu como rabo de cavalo para baixo. Eu me lembro que aqui, era aqui na subida do Santo Antônio, tinha a clínica da prefeitura de atendimento para os animais. Se subindo aqui era do lado direito, não sei se o Antônio lembra. Acho que era doutor João Farias na época. Não é isso? Era doutor João Farias. Acabou isso. Não tem mais. Salvador, recentemente, o prefeito Bruno Reis inaugurou o primeiro hospital público veterinário. Aí o cara diz assim, ah, mas em vez de cuidar da saúde das pessoas, vai cuidar da saúde dos animais. E quem diz que uma coisa inviabiliza a outra? Primeiro, cuidar da saúde do animal é também cuidar da saúde das pessoas. Porque o animal, muitas vezes, é o companheiro que evita uma depressão. A gente cria amor pelos animais. Lembram de uma escola no Santa Maria, 17 de março, que foi fechada porque teve um problema lá, um surto de sarna, provocado por um animal em contato com a criança. Se esse animal for cuidado, não vai passar a doença para a criança, que não vai passar para os outros. Então, é fundamental que a Aracaju evolua para uma clínica, um hospital público veterinário, para que as pessoas que não podem pagar, como este caso que Douglas citou de uma senhora, quantas pessoas queriam cuidar do seu animalzinho, mas não tem dinheiro, o povo não tem dinheiro, muitas vezes, nem para comer. Então, é importante que Aracaju evolua neste aspecto, em tantos outros, mas neste principalmente.